Paulinas Podcast Conectado com Você Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. É muito bom ter você aqui com a gente. Um santo surfista, o servo de Deus Guido Schäfer, do autor Ricardo Figueiredo, da Paulinas Editora. Vidas que irradiam força, alegria e paz são vidas que nos dias de hoje chamam atenção, convencem, merecem ser seguidas. Guido, um jovem surfista e seminarista, conhecido como servo de Deus, é uma dessas vidas. Conhecer sua história, seus escritos, decisões, dúvidas e inquietações nos leva a conhecer uma vida que nos fala de Deus, nos conduz a Jesus. Guido buscava a santidade em tudo o que fazia e amava a Nossa Senhora de todo o coração. Deus era seu norte e Cristo era o centro e seu amor pela palavra de Deus marcava as pessoas ao seu redor. Amava ler e em uma das suas entrevistas diz que um livro que marcou sua vida espiritual e suas decisões foi O Irmão de Assis, do Frei Inácio Laranhaga, publicado aqui no Brasil pela Paulinas Editora. Movido pelo desejo da pobreza, fez um voto interior, um voto privado, que escreveu nos seus cadernos. Abre aspas. Senhor Jesus, a partir de hoje eu assumo em minha alma o voto da pobreza. Nada desejo ter para mim, a não ser a vossa graça e o vosso amor. Ó Jesus, és tudo para mim. Eu te dou meu coração e recebo de ti a salvação. Amém. Fecha aspas. O voluntariado que Guido exercia fazia com que deixasse tudo para trás, a começar pelos bens materiais, vivendo assim a pobreza. A sua ação vai muito além de um simples assistencialismo, ou, como chamamos em discurso oral, uma esmola. Para o nosso surfista, a obediência e a humildade só podem acontecer no horizonte da pobreza evangélica, que nos ensina a trilhar o caminho de Cristo, que se humilhou, obedecendo até a morte e morte humilhante na cruz. Guido nos deixou um grande testemunho de fé. Ele destaca que a fé é um dom e não um sentimento, e afirma. É graças à fé que creio que Deus me criou por amor. Ele reconhece que é a fé que transforma a realidade, transforma o impossível, impossível, porque ela nos dá a plena confiança em Deus que tudo pode. Guido Schaeffer é um modelo para todos os jovens. É um modelo incrivelmente próximo de todos e de cada um dos jovens. Se repararmos com atenção, a radicalidade pela escolha do Evangelho não é só para padres e freiras. É para todos. Só a alegria dessa radicalidade, desse apostar tudo em Jesus, é que é possível encontrar Deus, escutar a sua voz e encontrar a própria vocação. Sem essa radicalidade, será muito difícil viver uma vida cristã plena. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Até a próxima.